Que lindo capacete de penas Que tem a cabocla jurema Que lindo capacete de penas Que tem a cabocla jurema Nascida na terra dos orixás A cabocla jurema vem aqui pra trabalhar Nascida na terra dos orixás A cabocla jurema vem aqui pra trabalhar Que lindo capacete de penas Que tem a cabocla jurema Que lindo capacete de penas Que tem a cabocla jurema Nascida na terra dos orixás A cabocla jurema vem aqui pra trabalhar Nascida na terra dos orixás A cabocla jurema vem aqui pra trabalhar A cabocla jurema vem aqui pra trabalhar